Quero Salvador comigo, só com ele eu posso andar Quero conhecê-lo perto, no seu braço descansar Confiado no Senhor, consolado em seu amor Seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor Quero Salvador comigo, sábio guia e bom pastor De passar além da morte, longe do perigo e dor Confiado no Senhor, consolado em seu amor Seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor